Oi, lores! Tudo bem? Aqui é a Isa, bem-vindo de volta ao Dark Lore. E hoje, como prometido, passou-se os 15 dias e eu vou vir trazer uma experiência, dessa vez com a empresa Not Company. Então, os produtos que eu selecionei foram os Not Ice Cream, que são os sorvetes dessa linha. Eu comprei, então, os três potes, um desse tamanho e um desse, pra comparar os dois aqui com vocês. Esse daqui é de baunilha, esse daqui é de cookies and cream e o último é de chocolate. Essa embalagem aqui, ela tem 120ml e essa maior, ela tem 473ml. Essa embalagem menor, ela sai numa faixa de 15 a 20 reais e essa maior numa faixa de 30 a 40 reais. Então, eu vou falar um pouco sobre a missão da empresa, quem são a companhia Not Coal, antes de começar a experimentar os sorvetes pra vocês e falar o que foi que eu achei. A Not Coal é uma empresa que busca reinventar alimentos de origem animal, só que, claro, com ingredientes 100% veganos, porque pra quem não sabe, eu sou vegana e a cesta vegana é só produtos veganos. Então, ela busca reinventar esses ingredientes de origem animal através de um inteligente artificial que seleciona os melhores ingredientes para a combinação que eles desejam obter somente com vegetais. E o principal propósito da empresa é que esses ingredientes de origem vegetais sejam tão gostosos quanto os ingredientes de origem animal, se não mais. A empresa também se posiciona sobre o atual sistema da agroindústria. Então, eles têm um pouco sobre isso no site deles, é bem bacana. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o site pra vocês conferirem todas as informações. Então, vamos lá experimentar. O primeiro produto que eu vou experimentar é esse de baunilha. Vou chegar mais perto pra vocês verem. Vamos começar, então, falando um pouco sobre custo-benefício já antes de experimentar o produto. Eu achei que a quantidade é muito pouca. Eu não imaginava que fosse ser tão pouco, mesmo com os ml, sabe? Eu sou aquele tipo de pessoa que não tem noção por ml. Pelo que eu vi nas fotos, essa embalagem, ela parecia vir mais do que realmente veio. Mas eu vou abrir e mostrar como que veio por dentro pra vocês também. E aí eu vou falar se vale a pena pelo sabor mesmo. Mas, de qualquer forma, se vocês não quiserem comprar essa embalagem, tem essa embalagem maior, então o problema é resolvido. Agora eu já abri a embalagem, vamos ver por dentro. Eu vou colocar a mão aqui pra não estourar a câmera. Ela vem essa porção, então eu vou experimentar. Ele tá nessa consistência bem molinha, porque ele já tá fora da geladeira há um tempo. Ele parece ser bem aerado, tá vendo? Vamos ver agora o sabor, né? É muito bom. Nossa, ele lembra um pouco aquele sorvete de baunilha do Mac, mas é melhor. Como será que eles fazem? Tem um gosto meio diferente no final, mas eu não sei do que que é. Água, óleo de coco, xarope de glucose, açúcar, proteínas de ervilha, dextrose, aromatizante natural, goma arábica, goma guar e goma de semente de alfarroba. É muito bom, muito bom. Não vai baunilha? Gente, que diferente. Eu acabei de reler e não vai baunilha no sorvete de baunilha e tem gosto de baunilha. Que incrível! Amei. Amei muito. Agora vamos experimentar o sorvete de chocolate. Eu gostaria só de falar que a embalagem é um pouquinho difícil de abrir. Eu não estou conseguindo abrir, na verdade, quem está abrindo é o Gabi. Então, vamos ver os ingredientes, já que eu falei do outro. Água, açúcar, óleo de coco, chips de chocolate, massa de cacau, manteiga de cacau, edulcorante, natural maltirol, emulsificante, lexina de girassol, poliricinolato de glicerina, edulcorante, artificial, essucrose, aromatizante, dextrose, xarope de glucose, cacau em pó, proteína de ervilha, goma arábica, goma guar, goma de semente de alfarroba, aromatizado natural, processado em linhas que também pode conter o leite. Então, mesmo maquinário, contaminação cruzada, mas não é que tem leite no produto. Deixa eu mostrar pra vocês. Nossa, o cheiro é muito bom. O cheiro do outro também era muito bom. Vamos ver, né? Vou pegar mais. Aqui. Isso que eu senti foi um pedacinho de chocolate, eu não sei, mas ele tem muito gosto de chocolate. É muito bom. Tem gosto de chocolate puro. Incrível. Faz sentido a empresa, sendo um preço e num tamanho, assim, padronizado por grandes empresas de sorveteria. Eu acho que ele realmente tá nesse ranking, tá nesse patamar que ele se propõe a estar, sabe? E o último é o Cook's and Cream. Ó, o Cook's and Cream, ele vem assim. Umas manchinhas. Ele tem pedacinho de cookie no meio. Por incrível que pareça, esse é o sabor que eu achei que eu mais fosse gostar, mas o que eu mais gostei foi o de baunilho e o de chocolate. Esse eu não gostei tanto do cookie em si, mas a massa absorvente tá bem gostosa e vale a pena se você gosta de cookie. Então, eu não descartaria a compra, sabe? Se você quer fazer essa experiência de experimentar essa marca, ver todos os sabores, compra o de Cook's também, porque ele é gostoso. Mas como eu experimentei primeiro de baunilho e de chocolate, meio que apagaram um brilho desse, sabe? De qualquer forma, recomendo a marca, recomendo essa linha. Tenho interesse agora de consumir os leites vegetais que eles têm. Eu vou dar uma olhada melhor no catálogo deles. E talvez eu traga outros vídeos aqui da Nautical. Deixa pra mim se vocês querem esse vídeo, eu vou adorar. Eles têm maionese, eles têm leites vegetais, além dos sorvetes. Se eu não me engano, é isso que eles têm, além dos sorvetes. Então, no vídeo de hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. E vejo vocês no domingo. Tchau! 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 Tchau!